Eu sou Leonardo Carqueja, coordenador de vendas da Bira Imóveis. Estou hoje visitando as obras do condomínio Bela Citar, um empreendimento da construtora Prats Bonfim Engenharia. Irei te mostrar a casa modelo. Vamos conhecer? Sala para dois ambientes, com iluminação que se cruza, iluminação própria para cada ambiente, lavabo, cozinha espaçosa, área de serviço coberta e interna, com sanitário de serviço. Sendo este a suíte do térreo, o imóvel é composto por quatro suítes, esta no pavimento térreo e três no pavimento superior. Hall da escada com janela para ventilação e iluminação própria e Hall entre os quartos, também com ventilação e iluminação. Primeira suíte do pavimento superior, a suíte do casal com varanda. Amplo espaço entre área destinada para o guarda-roupa, para o closet e os demais sanitários. Sanitários, todos os sanitários amplos. Segunda suíte do pavimento superior. Terceira suíte do pavimento superior. Observem que todos os ambientes são amplos, espaçosos, bem ventilados e iluminados. Banheiros todos com ótimo espaço. Bira Imóveis, Vitória da Conquista Bahia, casa modelo no condomínio Bela Citar, imóveis de quatro suítes, empreendimento da construtora Prats Bonfim Engenharia, com intermediação da Bira Imóveis. Bira Imóveis, você conhece e confia.